Com o ar, eu percebi E não quis acreditar Refleti no seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a timidez Me calar no momento final Se eu já consegui um sinal Tô distante, mas perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim A paixão não fez a linda Não, não Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Perto de mim Não vou me perdoar Te perder se você for embora Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim De mim, de mim Eu peu-me caio com você Vou acer roku com você Perto de mim F Lowendo ver e honra Vem pra perto de mim Firiu a pena de mim